Quer pegar a bandida, não entra em desespero, é só fazer o pix do puteiro Tu faz o pix do puteiro, tu pode pegar ela e esconder daquele jeito Faz o pix do puteiro, tu pode pegar ela e maltratar daquele jeito Fez o pix pra ela, fico toda excitada, a joelha bandida que eu vou te dar rajada Fez o pix pra ela, fico toda excitada, a joelha ladrona que eu vou te dar rajada Ajada de leite na cara, ajada de leite na cara, ajada de leite na cara Com uma bandida, ela adora safada Pega paredão, marrento paredão, RG paredão Soneca paredão, JS paredão, aloque ao divulgações Cine paredão, alô senhor Yuri Mateus Filmes, galera do Guido Ronilson Pagodão, meu pagode bate certo Quer pegar a bandida, não entra em desespero, é só fazer o pix do puteiro Quer pegar a ladrona, não entra em desespero, é só fazer o pix do puteiro Tu faz o pix do puteiro, tu pode pegar ela e foder daquele jeito Faz o pix do puteiro, tu pode pegar ela e maltratar daquele jeito Faz o pix do bordeiro Tu pode pegar ela e matar nada daquele jeito Fez o pix pra ela Ficou toda excitada Ajoelha bandida que eu vou te dar rajada Fez o pix pra ela Ficou toda excitada Ajoelha ladrada que eu vou te dar rajada Rajada de leite na cara Rajada de leite na cara Uma bandida lá do meu sacada 5M Produções